Uma parábola sobre a fé. Um rapaz pediu a Jesus um emprego e uma mulher que o amasse muito. No dia seguinte abriu o jornal e tinha um anúncio de emprego. Ele foi, viu a fila muito grande e disse, eles são melhores do que eu, e foi embora. No caminho um garoto lhe deu uma rosa no ônibus, ele chateado joga a rosa fora, e ao chegar em casa briga com Jesus. É assim que me tratas? É assim que me amas? E vai dormir. Em sonho Jesus lhe diz, O emprego era seu, mas você não confiou e desistiu antes mesmo de lutar. Aquela rosa foi eu que lhe dei. Inspirei aquela criança a lhe dar. O amor da sua vida estava sentado do seu lado. Em vez de você dar a rosa a ela, pegou e jogou fora. Você entendeu como Jesus age na sua vida? Ele abre portas, mostra-lhe o caminho, mas a sua fé é tão pequena que você desiste no primeiro obstáculo. Não desista. Confie que Jesus pode agir na sua vida. A força não vem de vencer. Suas lutas desenvolvem suas forças. Quando você atravessa dificuldades e decide não se render, isso é força. Os obstáculos existem para ver até onde vai a sua fé. Tenha um ótimo dia. Deus abençoe.